Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Aqui é Samara Lourenço e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus amores, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui a reposição da nossa compra, tá bom? Nossa comprinha do mês. Flávio fez uma reposição, comprou as coisas que estavam faltando. O que não tiver aqui que eu vou mostrar para vocês agora é porque a gente já tem, tá certo? Então eu vou mostrar agora. Espero que vocês gostem. Se não for inscrito, se inscreve. Vou colocar uma notinha aqui para falar o valor total para vocês. Deixa seu like, tá bom? Comenta no vídeo em relação aos preços que você acha. Se está barato, se está caro, se está de acordo com a cidade de vocês. Tá bom? E vamos lá para o vídeo. Gravei em um mercado porque quem foi fazer as compras foi Flávio, tá bom? Que faz em outra cidade, não faz aqui nessa. Algumas coisas a gente comprou aqui no mercado, aqui da cidade mesmo. Mas se outras coisas foram em Campina Grande, aí não teve como gravar porque Flávio tem vergonha de gravar, tá bom? Vou mostrar para vocês agora. Gente, eu estou com uma notinha aqui, ó. E teve algumas coisas aqui que foram compradas aqui na cidade, tá certo? Aí eu vou juntar o valor e vou falar para vocês o que foi, o que foi comprado aqui na cidade e o que foi comprado no atacadão, tá certo? Então, no caso, vai ser dois valores. Eu vou deixar no final do vídeo o valor total, tá certo? Vou começar aqui mostrando. Eu vou começar mostrando aqui para vocês o café. Foram dois tipos de café. Foi esse aqui, São Braz. Ele está custando no atacadão R$7,19, tá certo? Foram quatro, cinco, seis, sete, oito pacotes no café São Braz. E teve esses dois aqui que a gente comprou aqui na cidade mesmo. Ele está custando R$7,50, tá certo? No caso, São Braz está mais barato do que o café puro. Para vocês terem uma ideia. Aí aqui, gente, foram cinco pacotes de açúcar. Aqui tem seis, tá certo? Ó, três, seis. Só que cinco foram comprados no atacadão e dois aqui na minha cidade. Um eu já coloquei no pote. Aí, o que foi comprar aqui na minha cidade custou R$4,50. E no atacadão, o açúcar custou, aqui ó, o açúcar custou R$3,39, tá certo? Então, o preço do açúcar, R$3,39 no atacadão. Aí teve também, gente, um fardinho desse refrigerantezinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse aqui, ó, sabor de uva. A Arlizinha gosta muito. E ele custou... Ele custou R$13,80, esse fardinho aqui, tá certo? Com R$12,00. E teve também dois refrigerantes desse aqui, ó. Que custou... R$3,29, tá certo? Esse refrigério aqui grande. Gente, aí aqui teve quatro biscoitos recheados que foram comprados no atacadão. E três aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade ele tá custando R$2,00. E no atacadão, ele tá custando... Tá custando R$1,85 no atacadão, tá certo? Esse milho foi comprado aqui na minha cidade. R$3,80. Essas calabresas também. Foram duas calabresas por R$8,74, tá bom? Aí aqui temos três latas de óleo. Uma foi comprada aqui na minha cidade, que foi R$10,00. E duas no atacadão, tá certo? O óleo no atacadão tá custando R$8,99, tá certo? Aí teve também um saquinho dessa balinha aqui, ó. É... Balinha sortida, você tá vendo? Vários sabores de frutinha diferente. E custou R$7,99. Teve também uma caixa de... De chocolate dessa daqui da Lacta. Que tá custando... R$11,90 no atacadão. Aí esses arroz aqui, ó. Foram comprados aqui na minha cidade. Foram dois arroz desse aqui, ó. É arroz... Eu faço arroz de leite com ele. Darlezinha gosta muito. Ele tá custando aqui na minha cidade R$4,50, tá certo? Aí esse aqui também foi comprado aqui na minha cidade. Mas não tem o valor. E eu não tô lembrada agora. Do valor dele, tá certo? E esses daqui foram comprados no atacadão. Esse... Esse caminho branco foram dois. E esse caminho parbolizado, que também foram dois, tá certo? Eu vou falar pra vocês agora o valor. Gente, o parbolizado tá custando quatro... Só um minuto. R$4,49, tá certo? Cada um. E o branco, o caminho, tá custando R$4,79, tá certo? Aí vindo pra aqui, gente. Esses cuscuz aqui foram comprados aqui na minha cidade também, tá certo? Gente, aí foram três pacotes desse cuscuz aqui no Trimassa, tá certo? Foi aqui na minha cidade. Eu não sei o valor, tá bom? E foram... Esses aqui foram no atacadão. Foi dois, três pacotes também desse aqui, ó. Novo milho flocão. Aí esse novo milho foi R$1,99, tá certo? Aí teve três amendoim desse aqui, ó. Eu queria angostar muito. Esses amendoins aqui. Aí deixa eu ver aqui o preço do amendoim. O amendoim tá custando R$0,69. Gente, aí esse macarrão aqui foi comprado aqui na minha cidade. Também não sei o valor, tá certo? E esse macarrão aqui parafuso. Foram dois pacotes. Também foi comprado na minha cidade. R$5,50. Tá custando aqui, tá certo? Esse aqui. Aí vindo pra aqui. Temos esse tempero aqui. Foi comprado na minha cidade também. Esses dois, ó. Esse aqui custou R$6,00. E esse aqui R$4,50. Aí no atacadão. Foram esses dois Nescau aqui. É de 1,2 quilos. Foram dois pacotes. Porque as meninas tomam Nescau. Foram dois Nescau desse aqui, ó. E o preço do Nescau foi... Gente, um absurdo. Vinte e quatro e oitenta e nove. Achei muito caro. Aí feijão preto. Esse aqui foi comprado no atacadão. E esse aqui na minha cidade. Tá certo? Aqui na minha cidade tá custando R$8,50. Feijão preto. E no atacadão foi esse aqui, turquesa. Feijão preto também. E ele tá custando R$8,10. Aí teve esse saco aqui também de pirulito. Tá pop. Que foi... R$11,99. O saco desse pirulito. Tá certo? Aí isso aqui foram as compras. Tá certo? Falando aqui com vocês. Como eu falei pra vocês. Foi comprado em dois mercados. Porque... Tava faltando umas coisas em casa. E Flávio foi ali no mercado e comprou. Aí quando foi hoje apareceu uma viagem pra ele ir pra Campina Grande. Aí ele aproveitou e foi no atacadão e comprou o restante das coisas. Tá certo? Já pra reabastecer o armário. Aí por isso que foi comprado em dois mercados. Tá certo? Como vocês podem ver. Varia bastante o preço. Voltando aqui. Como vocês podem ver. Varia bastante o preço. O atacadão que foi comprado. A maioria das coisas foi em Campina Grande. Tá certo? E as outras coisas foi aqui no mercado mesmo da cidade. Como... Olha. Essas coisas que eu mostrei no decorrer do vídeo. Aí de alimentos foram essas coisas. Tipo fruta, danone. Essas coisas assim mistura. A gente compra sempre aqui, tá bom? Por semana. Fruta, legumes, verduras. Essas coisas. Mistura por semana. A gente compra, tá certo? E agora eu vou mostrar pra vocês os produtos de higiene. Tá certo? Que foi comprado. Produtos de limpeza mesmo. Eu não tô precisando de desinfetando. Porque eu comprei esses dias. Água sanitária também. Aí é só o básico mesmo. Tá certo? Como eu falei pra vocês. Só foi comprado mesmo o que tava faltando. Coloquei aqui as coisas de limpeza. Foram meio pouquinhas coisas. Como eu falei pra vocês, desinfetando, detergente, essas coisas. Tudo ainda eu tenho em casa, tá bom? Foi um shampoo desse aqui, ó. Shampoo com condicionador. Pra as meninas. Tá certo? Vou falar pra vocês agora o valor dele. Esse aqui da Xuxinha, ó. Hora do... Do sono. Gente, esse kit da Xuxinha foi R$15,90. Tá certo? Aí teve também essas escovas de dente. Essa daqui, ó. Que é um kitzinho. Nessa marca. Pra Flávio, pra mim. E teve esse kit aqui também pras crianças. Tá certo? Essa daqui, ó. Custou... Ela custou, essa daqui, R$7,90. R$7,90. E essa das crianças custou R$7,99. Tá certo? Aí vindo pra aqui, foram dois... Aí foram dois shampoos desse aqui, ó. Da Palmolive. Pretos vibrantes. E esse aqui, nutrição extraordinária. E cada shampoo desse da Palmolive custou R$5,79. Tá certo? Aí teve um creme desse aqui, da Seda. Que ele custou R$8,40. O creme da Seda. Tá certo? Aí o Flávio pegou uma Havaiana dessa daqui pra ele. E a Havaiana tá custando R$31,90. Tá certo? Gente, aí aqui teve quatro creme dental. Só que o Flávio deixou um já no carro. Aí trouxe três pra cá. Aí cada creme dental foi... R$13,96. Tá certo? Cada creme dental não. Os quatro custou R$13,96. Aí teve um gel desse aqui que a gente comprou aqui na cidade mesmo. E ele custou R$5,00. Aí esse negócio aqui custou R$14,00. Também ficou pra ela aqui na cidade. Aí teve esses dois sabonetes pra gente. Da Palmolive. Que custou R$3,59. Cada um. E teve esses dois aqui pras crianças. Pra Johnson. Que custou R$2,89. Aí teve também esse sabão aqui em pó. Da Omo. Que custou R$8,00. E por último, essa água sanitária que custou R$2,00. Isso aqui. Gente, e o total da compra do atacadão, tá certo? Deu R$347,42. E as compras que a gente foi comprando aqui na minha cidade. No mercado. Deu um. As comprinhas aqui do mercado. Deu R$156,00. Tá certo? Aí juntando tudo. Deu esse valor. Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Foi isso. Juntando as duas compras. Tá certo? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui nos comentários. Na relação de preços. O que é que vocês acharam. Se foi bom. Se foi ruim. E é isso. Tá bom? Um grande beijo. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.